Olá meninas, olá meninas, mais um vídeo do Lima City B&A, vamos nessa aqui da bambesta, esse tempo tá feio uma bosta, haha, então vamos fazer um comentário muito louco, eu assisti dois filmes, um filme e uma minissérie, vamos falar assim uma minissérie, um da Fox, é, hashtag me chama de Bruna Sufistinha, e o filme, eu já tinha assistido há um tempo atrás, produzido pela Globo, Globo lixo, então, puta, eu fiquei, eu vou baixar o livro pra me dar uma lida, ver se eu acho o livro pra ler, do, da Bruna Sufistinha, cara, tipo, Vamos separar o filme da Globo, vamos falar o primeiro filme da Globo Ela vira puta, legal E ela quer dar pra todo mundo, quer ser a famosa Começa a dar num puteiro, beleza, depois faz o prevezinho dela, no apartamento dela Junto com uma amiga Daí se envolve em drogas Resumindo basicamente, tá Daí nessas drogas fica devendo, devendo, devendo Depois fica sem dinheiro, fica sem nada E vai pra um trincão Eu já não vou dar, vou distribuir Entendeu? E no... E se reergue, né Tá putona, só putona, pra caralho Beleza Agora no da Fox, velho Tipo Ela é de menor, no filme De sete anos Começa, lá no puteirinho Cara, o filme inteiro é no puteirinho, velho Nada a ver com o que a Globo contou Tá no puteirinho, olha lá Dá pra caralho, dá pra caralho Dá pra caralho Vive seus problemas De puta Ahn... O filho do dono da puta, lá Filho do puteiro Filho do dono da gigolosinha, lá É um safado Que no filme da Globo isso não aparece No... Desculpa, tuasse Daí conta lá a história Com a brigadela Fica grávida e tal Vai pra... Se esconde na casa do pai e da mãe Hoje o menino no final A história que conta no da Globo, velho Nada a ver com o que é a da Fox E a da Fox Se eu for pensar assim Putz, será que é verdade? Será que pelo menos tem... Ahn... Oitenta por cento de verdade Toda a história da Fox, velho Caralho, vou te dizer Putz se fodeu bonito, hein Uma EGV com biseira Tá louco, hein Então, velho do céu Que loucura No final lá da Fox Morre uma puta A outra larga um puteiro E a Bruna fica sem puteiro E a Bruna fica sem puteiro Ficou que a... A gigolosinha lá abandonou tudo Por causa do vagabundo do filho E ela ficou sem puteiro Que loucura, né, velho Mas eu te dizer O final da série da Bruna Se o que ela me chama de Bruna Ficou bem escroto Poderia ter sido bem melhor Tipo... Tá, e daí? Outra morreu Beleza O puteiro fechou E daí? Que que virou? Ficou tipo assim Mas faz sem fim? Faltou um... Final Um final melhor É foda Ó, tá no final da série De Bruna A puta lá que não dava O furico Tempo... Vamos falar Aspas Tamborado E... O cara queria casar... Casar com a puta E a puta não tava vindo casar E que tava apaixonado pela outra puta Que largou o puteiro Quis... Quis voltar a vida normal de mulher Cara, bem escroto O final da série Me chama de Bruna Bem louca a coisa Quem for de maior Assiste aí Tá tendo... Tem no Fox Play lá Fox Premium mais Tem lá essa série Me chama de Bruna Ou procura na internet baixo Pelo Torrent Mas de preferência vai procurar lá no... No Fox Play Como prestigiado que foi Foda velho Nossa senhora Eu tô Eu tô da putinha Tipo... A história foi tão bem contada Da Fox Play Que pegou uma atriz Que tinha... Foto que não era pequena Tinha vídeo de criança Nossa velho Bem louca a coisa Mas tipo Bem top mesmo velho Foi muito bem montada A história De uma rebelde sem carro Que ia andar periquita E ganhar dinheiro por isso É... Foi fora velho Foi muito doida a coisa Mas é galerinha Até o próximo vídeo E fui Tchau